As notícias continuam. Homem é morto a tiros. Uma câmera de segurança flagrou o crime. A Cristiane traz as informações ao vivo na tela do tribuna agora. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Tribuna da Massa. Esse caso aconteceu no Jardim Gisela, em Toledo, na noite de ontem. As câmeras de segurança de uma tabacaria flagraram aí todo esse crime. E as imagens são impressionantes. É possível perceber o momento em que dois homens chegam e abrem fogo. Várias pessoas estavam no local e foi uma correria. Apenas duas pessoas foram baleadas. E, de acordo com a polícia, os autores desse crime tinham como alvo o dono do estabelecimento de uma tabacaria, um homem de 33 anos de idade, que é cadeirante. Ele foi atingido por dois tiros, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Toledo. Outro alvo também era um rapaz que estava no local e que costumava frequentar o estabelecimento, Marcelo Gonçalves, de 44 anos de idade. Ele também levou vários tiros e morreu no local. A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local, levantou todos os detalhes desse crime. E agora os investigadores procuram pelos atiradores dois homens que fugiram dessa cena de crime. E a polícia acredita que a população que fizer o reconhecimento pode ajudar a fazer segurança pública, ligando de forma anônima através do 197. Uma das linhas de investigação indica e aponta para uma motivação por tráfico de drogas, um desacerto entre traficantes. O dono da tabacaria e a vítima que morreu no local já tinham várias passagens por tráfico de drogas. Imagens chocantes, impressionantes, que a Cristiane Guimarães traz ao vivo aqui no Tribuna, que relata violência também na cidade de Toledo. Obrigado pela participação, Cris. Daqui a pouco eu volto com você com outras notícias aqui no Tribuna. Piazada, vocês que me assistem, sai fora desse negócio de droga, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir alimentar o seu vício. Procure ajuda agora, enquanto você está no início. Sai fora, porque na hora da cobrança, eles não têm dó de ninguém e você vai morrer por nada. Eu estou falando aqui como um amigo agora. Eu sei que a pessoa pode cair a qualquer momento. Ninguém está livre de se viciar, seja em álcool, seja em outras coisas, seja em droga. Mas se você está passando por isso, cara, busca ajuda hoje. Porque vai chegar um dia que eles vão te cobrar e eles não têm dó de ninguém. Mata pai, mata mãe, mata você. E você pode sim construir uma história nova. Todo mundo erra na vida, mas se você errou, sai fora hoje. Dá um jeito. Procure uma igreja, profissionais também, de psicologia, clínicas, para você sair fora dessa.